Eu estou aqui na cidade de Equiparanaense e vim mostrar pra vocês um quarto de sela que tem dicas de organização e decoração. Acho que vocês vão gostar. Então, eu estou aqui no quarto de sela do cavaleiro Thalisson Soares, que além de cavaleiro é proprietário da empresa Tahome e de produtos de decoração equestre. Música 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 Música